Oh, luar da manhã, não digas à minha amada que eu passei à porta dela, o meu livro Mas quando é madrugada, não quero que vás à monta Venha a viver a lavar, só quero beber um banho sobre o lindo amor No dia em que eu cançar, no dia em que eu cançar Há de ser minha madrinha, não quero que vás à monta O meu livro, nem a ribeira sozinha Não quero que vás à monta Venha a viver a lavar, só quero beber um banho sobre o lindo amor No dia em que eu cançar, no dia em que eu cançar Há de ser minha madrinha, não quero que vás à monta O meu livro, nem a ribeira sozinha Não quero que vás à monta Venha a viver a lavar, só quero que vás à monta 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 Não é a primeira sozinha